Você está com muitos problemas no seu Nintendo Switch na hora de baixar jogo, na hora de instalar qualquer coisa no seu Nintendo Switch desbloqueado, usando o CNX ou o GNX? Vou mostrar aqui pra vocês uma opção a esses dois packs que a gente tem aqui hoje, um pack que é voltado pra quem quer pegar e jogar no seu Nintendo Switch, beleza? O que eu acho que é a grande e esmagadora maioria das pessoas. Então fica de olho nesse vídeo, segue o passo a passo, depois volta e começa a fazer de novo acompanhando o vídeo aqui pra não fazer em AK, beleza? Então bora pra vinheta. Fala galera, estamos de volta, eu sou o Anderson e esse é o canal BTEC Games. Galera, no nosso grupo de ajuda no WhatsApp pra Nintendo Switch tem gente entrando todo dia, pelo menos umas 10 pessoas entrando por lá. Dependendo do vídeo que vai pro ar, pode ser até 50 pessoas num dia. E a galera sempre aparece com muitos problemas parecidos que a gente tenta resolver lá, acaba conseguindo resolver a grande maioria dos problemas. O pessoal que tá lá dentro do canal, olha, eu não tô conseguindo... Galera lá do grupo, eu peço até desculpa pra vocês, eu não tô conseguindo ficar muito tempo lá no grupo justamente por causa do trabalho. Tem consumido aí, obviamente, como vocês sabem, eu não ganho a vida no YouTube, eu só estou aqui pra ajudar a galera. E o meu trabalho que é onde realmente, o que realmente paga as minhas contas aí, tá consumindo bastante tempo da minha pessoa ultimamente com os projetos que eu tô trabalhando. Então galera, acabo não conseguindo entrar lá no grupo do WhatsApp pra ajudar muito, mas eu sempre vou lá dar um espitaco, reclamar, falar pra galera parar de ficar batendo papo. E aí, que lá é lugar pra ajuda, que a gente tem o nosso grupo de bate-papo, tem o nosso grupo de ajuda, tem o nosso canal no WhatsApp com os endereços, as configurações e os status de todas as lojinhas. Tem tudo lá. Se você entrar em um dos nossos grupos, você vai conseguir entrar no outro grupo lá ou no nosso canal com facilidade pra poder pegar tudo que você precisa, beleza? E o que que acontece nesse grupo? Lá sempre tem muita gente com os mesmos problemas. Ah, eu não consigo fazer a instalação dos meus jogos porque dá erro de patches, dá erro de prodkey, eu faço uma instalação no CNX e ele simplesmente cancela minha instalação, meus joguinhos do TeamFoil nenhum funciona, não aparece em loja. São vários erros que acontecem lá e direto, esses são basicamente os mesmos erros que a gente precisa enfrentar lá e ajudar a galera. E aí galera, eu comecei a caçar novas opções aqui porque sempre que isso acontece, acontece muito com o CNX e com o GNX. Eu comecei a perceber que na grande maioria, obviamente porque tem muito mais gente usando o CNX e aí acaba dando muito mais erros lá. E aí galera, eu já tinha ouvido falar bastante do Kefir e resolvi instalar ele pra fazer uns testes pra gente ver como é que ele funciona. Galera, eu fiz inclusive um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, que é fazendo o desbloqueio do zero no Nintendo Switch e a partir daí eu passei um tempo fazendo alguns testes com ele. Galera, eu não peguei, eu não tive nenhum problema. Chega a ser absurdo assim, ele é extremamente enxuto, é uma aplicação com poucos recursos aí pra galera que gosta de, quero jogar 60 frames, quero espelhar os jogos de PC no meu Nintendo Switch. Ele não tem quase nada, tá? Ele é limpo, liso, realmente, ele é feito realmente pra você que quer instalar os seus jogos e jogar no Nintendo Switch desbloqueado, tá? Ele é basicamente isso e ele faz muito bem esse trabalho, beleza? Mas como nós somos brasileiros e não gostamos só de arroz com feijão, a gente gosta de uma misturinha também. Eu fiz um pack com algumas aplicações, com algumas homebrews bem legais aí, na verdade, que a gente já conhece pra deixar o nosso Kefir um pouco mais robusto, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, na verdade, primeiramente a instalação do Kefir, beleza? A instalação vai rolar aqui, vou mostrar pra vocês como que a gente faz quando a gente tá no CNX, que vai funcionar da mesma maneira quando você tiver no GNX, tá? Eu vou fazer primeiro uma instalação limpa e depois eu vou fazer uma instalação como se eu tivesse com o CNX ou o GNX, pra vocês poderem ver como é que funciona aí e como vai ficar, ok? Então vamos lá, bora pro computador. Ah, pô, eu falei, falei, falei e esqueci de falar pra vocês. Antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem as notificações, curta, comenta e compartilhe pra que a gente possa continuar trazendo os conteúdos maluquetes aqui pra vocês. E se você puder, torne-se membro do nosso canal. Os membros do canal têm acesso aqui, eles já viram esse vídeo aqui antes de você, pelo menos uma semana antes eles já viram. Tem vídeo aí que eles já viram aí pra caramba, bem antes de vocês e também eles têm acessos exclusivos ao nosso BTEC Driver, com modificações, jogos, aplicativos e muito mais, beleza? Então galera, vamos aqui pro meu computador, já estamos aqui nisso. Já estou com o meu cartão microSD aqui dentro do meu computador. Você pode utilizar aí um adaptador microSD pra conectar no seu computador. Leanderson, eu não posso utilizar nenhum outro método, eu posso usar o DBI? Não, não pode usar o DBI porque com o DBI não vai funcionar, beleza galera? Um método que você pode fazer, deixa eu aproveitar então aqui e mostrar pra vocês rapidão. Ó, você tá aqui com o seu CNX, beleza? Tá nessa tela aqui, você vai apertar aqui ó, você vai apertar aqui em Close, ó. Você vai vir aqui em cima em Tools, ó, meu dedo aqui, aqui em Tools. Vai clicar nele, vai vir aqui em Tools. Aí você tem aqui embaixo ó, aqui ó, USB Tools, ok? Vai vir aqui nele, vai clicar aqui ó, USB Tools. E aí você tem ali ó, SD Card aqui em cima ó, você vai clicar aqui no SD Card. Clicou em SD Card? Ele vai entrar aqui ó, e aí, e o que ele vai fazer? Aí ele vai ficar como se o seu computador fosse, como se o seu Nintendo Switch fosse um adaptador microSD, tá? Se caso você não tiver o cartão microSD. Eu não gosto muito de utilizar essa maneira porque ela fica um pouco lento, mas funciona caso você realmente aí não tenha um adaptador microSD pra colocar no seu computador, beleza? Então vamos lá, vou voltar aqui pro meu PC, porque aqui eu já tenho um adaptador. E aí eu vou fazer uma instalação limpa. Anderson, o que é uma instalação limpa? Eu vou apagar todos os arquivos do CNX que eu tenho aqui e vou fazer uma outra instalação utilizando o QF. Lembrando hein galera, tudo que você fizer aqui faça por sua conta e risco. Nós não nos responsabilizamos pelo que acontecer aí com o seu Nintendo Switch, porque como estamos lidando com arquivos de desbloqueio, já falei uma vez, pode funcionar bem no meu Nintendo Switch, pode funcionar bem no Nintendo Switch do amiguinho, mas no seu pode acabar dando problema. Caso você tenha algum problema e precise de ajuda, entre lá no nosso grupo do WhatsApp que está no primeiro comentário fixado e a gente ajuda lá você, beleza? E pode ser que o meu também aqui pare de funcionar, não dê alguma zica, vamos descobrir né? Vamos ver, pode ser que eu seja o premiado da vez. Então galera, a gente vai lá no GitHub do Kefir, que é o GitHub deles. Vou deixar também lá no primeiro comentário fixado, mas se vocês quiserem tá aqui. E aí você vai descer aqui galera, aqui ó, do lado direito em Release. Você vai descer aqui, ele vai mostrar, tá tudo em russo, algumas coisas aqui, você pode vir aqui e traduzir pra português, mas a gente não vai se apegar muito a isso agora. Lá no final galera, quando você vier aqui, você vai ver, encontraram Assets. Vai tá escrito Assets, o meu tá em Ativos, porque eu fiz a tradução aqui né? E quando você vier aqui galera, você vai achar aqui ó, o Kefir 758, tá vendo? Olha a diferença de tamanho. Se vocês já estão acostumados aí em baixar o CNX e o GNX, você já sabe que o CNX tem os 400, tem mais de 400 MB e o GNX mais de 200 MB. E aqui o Kefir só tem 42 MB. Como é que eles conseguem isso Anderson? Vou mostrar pra vocês galera. Vou colocar aqui ó, vou colocar aqui um Kefir vídeo aqui ó, porque eu creio que já tô com tanto Kefir ali. Vou baixar ele aqui, beleza ó, terminei de baixar ele aqui galera. Aí eu já venho aqui na minha pastinha aqui ó, eu vou descompactar ele. E aí eu vou entrar nele aqui galera. O que farei lá galera agora? Eu vou tentar dividir a minha tela aqui. Então galerinha, eu vou ter aqui do meu lado esquerdo os arquivos do Kefir e aqui do meu lado direito os arquivos do meu CNX, ok? Pra eu fazer essa instalação limpa aqui, eu preciso tirar essas pastas, as mesmas pastas que eu tenho aqui no meu Kefir, de dentro das pastas aqui do CNX, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui chamada Backup e BTEC. E aí eu vou começar a mover essas pastas aqui ó, Atmosphere e Bootloader. Ó, vou pegar Atmosphere aqui, Bootloader aqui e vou mover aqui pra dentro. Se caso der algum problema a gente já tem eles aqui. Então eu vou pegar a config aqui e vou jogar aqui pra dentro. Switch e o ARM Boot Marico. E vou jogar lá pra minha pastinha. Ah, você tem que mover esses caras aqui também ó. Boot, Dat, Boot, Ni, Exosphere, HB Menu, se você tiver lá. E Payload Bin. Vou mover aqui ó, vou mover todo mundo pra lá pro meu backup, beleza? Movi todo mundo aqui. E aí eu vou tentar deixar ele um pouco mais limpo galera ó. Vou pegar essa pasta emuíbo aqui, a minha pasta de jogos. Eu vou deixar aqui. Eu vou tirar o pegscape, vou tirar o salt, vou tirar o tegra. Eu tô tirando justamente pra deixar ele mais limpo aqui, tá? Vou tirar esse temas, vou tirar esse ultimate que estão aqui também. Vou deixar todo mundo aqui dentro do meu backup, beleza? Eu quero deixar ele o mais limpo possível. Então eu voltei aqui basicamente a emuMMC, beleza? Então o que farei agora galera? O Kefir, ele tem um instalador, um auto instalador pra você que vai fazer pelo computador, tá? Tem esse install.bat aqui. Eu vou clicar com o botão direito nele. Vou executar como administrador. Aí ó, o seu pode acontecer isso aqui galera. Isso é bom demais que nem acontecido. Ele vai falar que seu Windows tá protegido porque um arquivo de instalação bat, ele pode ser um pouco malicioso. Tem muita gente que usa isso aí justamente pra tentar invadir computador da galera. Por mais que seja algo meio arcaico, ainda tem gente que acaba clicando nesses batzinhos e acaba contaminando o seu computador. No nosso caso aqui, eu quero realmente rodar esse bate. Então eu vou ver aqui em mais informações e executar mesmo assim. Ele vai abrir aqui uma outra tela pra gente, ó. Vocês estão vendo? Ele tá perguntando aqui qual que é a letra do seu cartão SD. O meu aqui, ó, ele é o E. Ó, switch E. Vocês estão vendo aqui no ladinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês verem aqui, ó. O meu switch tá aqui. É a letra E. Então eu vou colocar somente a letra E, tá? Eu não preciso colocar E dois pontos. Só E. Dá um Enter e aí ele vai começar a fazer a instalação pra mim. É rápido, viu, galera? Beleza. Ó, all done. Ele já fez aqui a instalação. Já está todo bonitinho. Todo finalizado. Ó lá. Pressione qualquer botão pra sair. Beleza. Ele fez essa instalação aqui pra mim. Já posso retirar o meu cartão micro SD aqui, ó. Algumas vezes, galera, pode ser que quando você inicie pela primeira vez, ele faça uma atualização. Porque ele vai, provavelmente, reescrever alguns arquivos. Vai verificar se mudou alguma outra coisa. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa por aqui, ó. Vamos lá. Já vou ligar aqui no Nintendo Switch. Olha lá. Ele já ligou direto aqui no Kefir, tá? Ah, Andersonio. O meu não tá entrando mais na área original. Já vou mostrar pra vocês também como é que faz pra você sair da área original, tá? Voltar pra área pra aparecer aqui. Pra você poder escolher entre o Kefir e a parte original. Relaxa. Beleza, galera. Já estamos aqui no Kefir. Deixa eu conectar aqui o meu Nintendo Switch na tela. Beleza, galera. Já voltei aqui pro meu Nintendo Switch. Bonitinho. Ele já veio aqui pra tela normal dele. Vou desbloquear o menino aqui, ó. Ele já veio aqui. Vamos ver se já estamos aqui com o Kefir. Deixa eu entrar aqui nas configurações. Console. Vamos descer aqui, ó. Então tá aqui, ó. Versão atual do console, 1901-F758, que é a versão que a gente tá. Que é com o Atmosphere 1.8.0 barra E. Beleza? Então, galera. O que que muda, na verdade, pra onde voltamos, não é? Deixa eu iniciar aqui. Eu deixei já instalado. Eu já tinha instalado aqui um Contra. Na minha Nintendo Switch no CNX, que eu tava fazendo alguns outros testes aqui. Eu tenho ele aqui, então eu vou entrar lá fora do nosso modo Applet, abrindo lá. O nosso velho amigo estará de volta, que nesse caso aqui é o HB Menu. É isso mesmo. O HB Menu está aqui de volta no Kefir. Dá uma olhada aqui, então, como ele é enxuto, galera. Ele vai ter o DBI, que vocês já conhecem, né? Mas aí a versão 658, que é uma versão um pouco mais antiga. O Daybreak, que é pra gente poder fazer a atualização de firmware. O HB App Store, que a gente já conhece aí. Nossa velha amiga lojinha de aplicativos pro Nintendo Switch. O Kefir Update, que a gente já vai dar uma olhadinha nele. O Linkalho, essencial aí pra alguns jogos. Temas, né? Porque ninguém é de ferro. Às vezes a galera quer colocar um tema. E nosso amigo TeamFile Installer, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui cada uma dessas coisas. O DBI, galera, ele vai vir aqui em inglês. Essa versão do DBI já vem em inglês. Eu acho que não vai ser nenhum problema. E ele vem aqui com o Daybreak, que é o atualizador de firmware do Nintendo Switch. A gente não vai usar ele aqui agora. HB Store, que é a nossa velha amiga lojinha de aplicativos, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou entrar aqui nesse vídeo, que eu vou deixar aqui pra vocês. Mostrando tudo que essa lojinha aqui pode oferecer pra vocês, beleza? Eu vou pular aqui o Kefir Updater, vou deixar ele pro último pra ele mostrar pra vocês. A gente tem o Linkalho. Ai, Anderson, o que é o Linkalho? O Linkalho é o aplicativo que quando você sobe aquele jogo, ele fala que você precisa ter uma conta Nintendo. Esse cara vai resolver o seu problema. Vou deixar aqui nos cards um vídeo de como você usa ele pra você não fazer nenhuma nhaca, beleza? Temas, né? Basicamente, se você quiser colocar algum tema. E o TeamFile Installer, galera. Esse, inclusive, eu já vou colocar aqui pra rodar, ó. Se você abre ele aqui, ele já vai fazer a instalação. Eu vou fazer aqui a primeira configuração dele e mostrar pra vocês. Porque é muito importante vocês vejam esse passo a passo, ok? Ó, se vocês derem uma olhada ali, ele tá carregando os arquivos em russo, ó. Tá? Titles.ru.ru.json. Então, quando a gente reiniciar ele, você já sabe o que vai acontecer, né? Bom, galera, ele já subiu aqui o nosso Nintendo Switch. Ele deu um sucesso ali. Ele tá dando as mensagens aqui. Porque o que que acontece, galera, nesse TeamFile do Kefir? Ó, você já viu ali que ela já tem o New Games, ó. Ó, dá uma olhada nisso. Ela já vem aqui com lojas configuradas. Não vou deixar muito mostrando, né? Pra realmente não ter problemas. Mas o que que acontece, galera? Uma vez que você fez a primeira configuração do TeamFile, você pode sair dele aqui. Você tá vendo ali que tá a versão 18, né? Ele tá ali dando um shutdown. Às vezes ele pode demorar um pouquinho, galera. Aguarde, ó. Tá vendo? Demorou e voltou. E aí, galera, ele jogou o TeamFile aqui na tela principal. Eu vou abrir o TeamFile e dar uma olhada, ó. Já está com o TeamFile ali 19, mas dá uma olhada. O que que tá escrito do lado dele? Você entendeu alguma coisa? Nem eu. Dá uma olhada ali onde tá o espaço em disco ali, ó. Disco local e cartão microSD. E aqui embaixo ele carregando ali, ó. Tudo em russo, galera. Então eu vou mostrar pra vocês onde vocês devem ir. Caso vocês instalem aí o Kefir. Pra você deixar o seu TeamFile em português ou em inglês. Eu vou deixar aqui em português pra facilitar a vida de vocês, beleza? Beleza, galera. Já subiu aqui. Ó, vocês já estão vendo aí que tá... Rapaz, coisinha aparecendo em russo aqui. Vou dar ok em todo mundo aqui, ó. Ó, nosso TeamFile em russo. E aí, galera, eu vou descendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Até o símbolo aqui da engrenagem. Vou vir pra direita. E aí tá escrito aqui, ó. PernoRU. Você vai clicar nesse cara aqui. Ó, tem o PT aqui, mas não é em português que a gente vai deixar. Vamos deixar em português do Brasil. Você vai vir aqui e vai procurar o BR. Quando você colocar em BR aqui, ele já vai ter PT BR. E aí você apertar o B e vai sair aqui até, ó. Já tá ali carregando e tal. Aí você vai sair. Vai vir até essa tela aqui. Não adianta você apertar o Home aqui e ir pro começo da tela e voltar depois pro TeamFile, tá? Você precisa sair, olhar essa tela aqui. Você tem certeza que deseja sair. Aí você aperta o OK. Aguarda ele dar aqui o Shutting Down. E aí você pode abrir de novo o TeamFile que ele já vai estar em português. Eu só vou mostrar pra vocês, ó. Tá lá. Carregando, versão, memória do sistema e cartão microSD, beleza? Galera, não se esqueçam. Esse daqui já vem com as lojas configuradas. Você não precisa fazer nada, tá? Então, deixa eu fechar ela aqui. Vou voltar lá pro nosso HB Menu. Vou entrar aqui no Kefir Updater pra mostrar pra vocês o que tem, beleza? Vou entrar no Kefir Updater. Ele nada mais é do que o nosso bom e velho amigo All-in-One Updater. Que é utilizado pelo CNX, pelo GNX e por todo mundo aí. Ele é uma versão, obviamente, criada para o Kefir. Então, ele já tem aqui, ó, o Update Kefir. Atualmente, a versão 758, que é a última. Se você quiser baixar o firmware aqui, ó, você pode fazer um downgrade. Ou, né, se caso você não estiver na 19, você pode também. E aí, como todos, ele tem aqui o download de cheats. Então, ele tem aqui o GBA Temp, ó. Ele tá falando que aqui é de 20 de 2025, a última atualização. E aqui são os cheats normais, tá? Que a gente já tem, que tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso no CNX. Mas aqui também dá pra fazer a mesma coisa. Você pode fazer do mesmo jeito. E aqui as ferramentas dele e sobre o Kefir Updater. Galera, eu tô usando o Kefir já no meu Nintendo Switch principal, com o meu cartão principal, há umas duas semanas. Eu não tive mais o que eu tinha muito erro aqui no meu. Esse era o único erro, na verdade, que eu tinha no meu Nintendo Switch. Quando eu abria o DBI e conectava o meu Nintendo Switch via cabo, ele dava um erro. Eu precisava tirar, voltar, refazer o processo, conectar de novo e aí ele conectava. Isso acabou. Não tenho mais esse problema com o Kefir. Achei aqui vários jogos pelo Team File pra fazer alguns testes. Funcionaram perfeitamente. Não deu erro de patches, não deu erro de keys. Não deu aquele erro de pedir pra baixar o jogo de novo abrindo a loja da eShop. O DBI tá indo liso também, não deu erro de patches, também não deu erro de keys. Inclusive, se vocês lembrarem aí, que eu acabei de abrir, ele não mostra aquela faixa vermelha dizendo que ele não encontra as coisas. Beleza? Galera, perfeito. Ele tá rodando muito bem. E aí, galera, o que acontece? Vou falar um pouquinho aqui sobre o Kefir tunado que a gente tá fazendo. Eu tô preparando um pack. Vou deixar pronto logo mais. Vou fazer um vídeo com o passo a passo de como a gente faz pra deixar, como vocês fazem pra configurar ele. Porque eu tentei fazer já, deixar um arquivo já com o Kefir instalado e tudo bonitinho. Mas não funcionou, então vai ter que ser uma DLC do Kefir que eu vou fazer. Beleza? Vai ficar bonitinho, vai funcionar. Eu já fiz alguns testes aqui. Eu vou deixar ele um pouco mais tunado, vou colocar umas aplicações. Mas a ideia é que ele sirva justamente pro que o Kefir é. Só pra que você baixe e jogue. Nada de firula. Não vou colocar muita coisa. Mas vou dar uma melhoradinha pra gente ficar um pouco mais atual aí com o Kefir. Beleza? Então, galera, essa é mais uma opção que a gente tem além do CNX e do GNX. Que tem dado muito problema aí com o pessoal do desbloqueio. Pra usar, literalmente, como eu já disse, pra pegar e jogar. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui. Porque ajuda demais no engajamento. Comenta aí. Eu vou aprender russo. Só pra eu ver que você tá chegando aqui até o final do vídeo. Beleza? Galera, eu vou deixar aí pra vocês dois vídeos pra que vocês possam maratonar no nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!